E aí meus amigos ó, pra ir no pesqueiro do Jatobal, agora nós estamos indo de Altair, tá Quem vem de Olímpia, quem vem de Olímpia, Ribeirão, Ponte Azul, pra esse lado ó, vem dali e entra aqui, a direita aqui ó, beleza Quem vem de lá ó, Pau de Faris, Sem, Minas, faz o treino também e vem, pode tocar Agora nós estamos indo aqui ó, Guaraci, Usina Vertente, toca reto, eu sou o Minas de Altair, eu e meu compadre Darley, Arte Sem Couro, Tesouro de Trás de Couro, o que você faz mesmo, meu compadre, fala aí Ah, faz coisinha de couro, logo precisar Não, mas o que? Fala aí, Hermosa, que o povo não sabe Cinta, Reforma Rei, Fala de Correia, Paz Bora Capinha pra, bainha pra vaca Ameçada, cabresta Aí ó, limite município do Guaraci, Otair Isso aqui é a estrada sentido Usina Vertente, beleza? Aí é a hora de chegar na rotatória, na frente ali, vou mostrar pra vocês de novo Um abraço aí, pro meu amigo Joãozinho, Guimarães, da loja Iconcept Melhor assistência private pra celulares, Zepo, os produtos Zepo em geral, Zé do Rio Preto Meu amigo Dr. José Pedro, trabalhando na Center Vet, Clínica Center Vet, o melhor Entre os top 5 veterinários do Brasil, Dr. José Pedro Beleza? Aí ó, segue aí agora Pesqueiro Chatobá Em Guaraci Falar lá com o Léo Fogo na Babilônia Aí meus amigos, ó Vocês entraram aí, ali no trevo de Otair Você vai tocar reto aqui, ó Vai pegar a rodovia reta Aqui, ó, é pra quem vem de Guaraci Você virar direito, você vai em Guaraci Tem que ir reto aqui, ó, sentido Usina Essa rotatória aqui, ó Já na vicinalzinha da Usina Aqui, tá ali, ó Usina Vertente Usina Vertente, Otair Guaraci Você toca reto aqui, ó Beleza? Usina Vertente Pega sentido, Usina Vertente O lugar mais perto que tem de Batelão no Rio Grande, né, Odarlene? Mais perto Odarlene, mais ou menos de terra no... Vamos ver se nós dá certo? Até no Chatobá Dá quantos quilômetros de terra, você fala? Se der nove, é muito Acho que não dá isso Mas e de volta? É, e de volta E de volta nove, né? Ah, tá bom Então é isso aí, escutaram, rapaziada? Ida e volta Nove km Ou seja, quatro quilômetros e meio pra ir Ê, entra aí Aí, fi, ó O homem aí, ó Teu padrinho, ó Ê Aí, Rezinha Aí, meu amigo Carlos Fuso Minha amiga Tânia Berduque Galera de Campinas aí, ó Galera de Minas Gerais Do Bar do Lu aí, ó É nóis Meu amigo Alex Da pizzaria SS Aí, ó Rede 500 Pós-Combustível Meu amigo Samuel Marluz Todo rapaziada do trabalho aí, ó Grande abraço Segue nóis Caramba Aí, meus amigos Ó, aí vai chegar na usina vertente, ó Beleza? Eles vão pegar a direita aqui, ó Ó, trevo devagar Aqui é a usina Pós-Combustível Eles vão pegar a estrada de terra A direita ali, ó Carmo 12, a usina aqui Não tem erro, rapaziada, ó É pegar aqui a direita, ó Seguir devagarinho Aí, ó Usina vertente Rio Grande, a direita Aqui, ó Não, não tem problema Jogou vinhada, não tem problema Marca aí, vamos lá 87 87? Beleza Então, aí, rapaziada, ó Ó, agora aqui Eu já não vou Cortar mais, beleza? Não, tem que cortar Senão vai ficar muito comprido É, nós vamos mostrar pra vocês aí, ó Aí vocês seguem aqui, ó Gostou? Segue embora Aí, meus amigos, ó Vai seguindo o reto da estrada, tá? Isso aqui eu tô filmando Só pra vocês se localizarem Vocês vão passar à esquerda, ó No meio desses tubos aqui, ó Canamento de água da usina Vocês vão seguir aqui à esquerda Beleza? Ali, ó Já tá o Jatobá Aonde vocês vão entrar pro Jatobá Beleza? Um grande abraço pra toda a galera do Boi Gordo aí Meu amigo Alexandre da House Games do Boi Gordo House Games do Boi Gordo Boi Gordo, Guaraci, Casa de Carne E House Games, São Zero Rio Preto Aí, ó Vamos no pesqueiro Jatobá É muito perto, né, Darlene? Não tem erro, rapaziada Não tem erro É só seguir o vídeo aí Daqui, pega o filhotinho Compartilha com seus amigos Certo? Esse lugar aqui é muito perto Danifica muito menos o carro Estrada boa Entra pouco pra dentro da cana Entendeu? Estrada batidona E ali tem um segredo Vou mostrar pra vocês Pra vocês não confundirem Aqui, ó Acompanha aí, rapaziada Por aí que eu já vou mostrar pra vocês, hein Aí, meus amigos Aqui já tá os três Jatobá Tá vendo, ó Tá o quê? Uns três quilômetros ali Aqui, Darlene? Assim, aqui? Isso Dois quilômetros da usina aqui, ó É os três Jatobá Aqui à direita, ó Peraí, Darlene, vamos aqui Tá vendo, ó Tem essa porteira aqui, ó Olha lá a placa Tem a porteira aqui Tem a placa ali Certo? Você entra à direita aqui no Jatobá Tem esse cano aqui Essas Entra aqui à direita Positivo? Gravaram? Três quilômetros da usina aqui, rapaziada Agora é mais três aqui, ó Se for, né, Darlene? Se for, não dá Mas até na água acho que dá Mais uns três Vai ter essa descidinha Aqui que tá o segredo, ó Ó, vocês tão vendo, ó Segredo e não é segredo também, ó Três Tem três aqui, ó Vocês tem que pegar do meio Descer reto aqui, ó Beleza? Tem que ver lá a matinha no fundo, ó Ó Vocês viram a matinha lá no fundo É essa aqui Porque a outra Estradinha ali Você não vê a mata no fundo, certo? Então você tem que Às vezes você não estiver vendo Nas vistas assim Mas é muito perto Dá pra ver Ixi Estamos já chegando no pesqueiro, cara Fácil demais, moça É louco Alô Meus amigos Pessoal do Minishop Sonsim aí Marcelão da loja Pesca Aventura de Itu Quem for no pesqueiro Maeda aí Parque do Maeda A loja de Itu aí do Marcelo Pesca Aventura É nóis Valeu, meus amigos Aí, gente Ó, não tá dando tempo, ó Fui abrir o Gatorade pra tomar Não paguei aí, moça Não vai gravar? Ó, já chegou aqui, ó Não, não Não tem jeito, não É muito perto Muito perto Acompanha agora aí, rapaziada, ó Chegou na matinha Você já vai cair à direita Não tem outro Não tem outro Lógico, você pode virar à esquerda, vai Tá vendo, ó Ó o batidão, ó Ó o batidão, ó Estrada batida ali Já não é batida Ó a estrada batida Pegou à direita, ó Ó, arrancaram a placa não, ó Já entra à esquerda Aí, peraí, peraí, Darley Ó, vocês viram, ó Chegou na matinha Pegou à direita Já entrou à esquerda, ó Peraí, peraí, Darley Ó, pesqueiro do Jatobá À esquerda Na matinha lá tem uma bifurcação Aqui, você vai pegar à direita Aqui, você vai pegar à direita Na matinha Aí, compadre, boa É perto de mais, né, Darley? Nossa, você tá doido Cinco quilômetros Ou seja, dez quilômetros E de volta Muito perto Muito perto Muito perto Então, estamos chegando aí no pesqueiro Do Léo Pesqueiro Jatobá Fogo na Babilônia Bora lá conversar com o homem Vamos mostrar pra vocês aí Beleza? Aluguel de barco Aluguel de batelão Batelão simples Batelão com Com dois quartos E é isso aí Um abraço pro meu amigo Guilherme Restiche aí Gustavão Anderson Toda a galera aí Alô, nosso Rio Grande abençoado, hein Nessa senhora Aí, rapaziada Aí, você vai chegar aqui Que é o caso do Léo, tudo Aí, ó Vai descer Não jogue lixo na água Leve seu lixo embora Aí, ó Chegamos no pesqueiro Ó Outro, né Olha os batelão do homem aqui, ó Ó Olha, parece que chegou o batelão novo, Darley? Que ele tá fazendo Que ele tá fazendo? Olha, tem uns batelão lá na frente, ó Entendeu? Olha o homem aí já, aí, ó Deu certo não ir falar com ele Olha o Léo aí, ó Aô, Léo Tô na correria também, né O Léo fica aqui, ó Vamos bater um papo com ele, né É isso aí, meu compadre E aí, tá certo com o homem ou não? Fique no urto Mas agora é só fogo na Babilônia Fogo na Babilônia É isso aí, rapaziada O pesqueiro do jatobar do Léo, ó Uma notícia pra vocês aí Vocês viram aí como é que faz pra chegar Tanto o sentido Quem vem de Olímpia, Monte Azul, Ribeirão Tinha um pessoal aqui, agora aqui, ó Da onde que ele falou? Três Marias, né? Três Marias Minas Então tá aqui, ó O batelão Tem 40 batelão aqui, ó Pra alugar do menino aqui Gente boa, Léo Grande abraço Parceria que pega o Fiotinho Compartilha esse vídeo com seus amigos Pra mostrar pra ele, certo? E nós viemos aqui fechar agora a parceria Nós estamos fazendo sorteios agora Só que tem que estar participando do grupo Beleza? Tem que estar participando do grupo Que pega o Fiotinho E a gente vai estar fazendo sorteio de Pescaria aqui nos batelões Diário de batelão, beleza? Mais uma ajuda de custo aí Pra você livrar combustível, isca, bebida Ó o homem, ó Darley Artes em Coro Ah, ele tá Ele tá comigo aqui Porque é meu compadre Esse dia o Um companheiro aí Publicou a Traia dele aí Ele tá sorrindo igual O telefone dele Não pode tocar Tanto fazer traia Você vê como é que é Uma parceria O cara merece também É o ajudando o outro Ajudando o outro Vai dar partida esse tempo Vambora, mano? Dá partida direito Pro meu carro Não precisa ficar Nossa, o outro tá encher o saco Já põe fundo É isso aí, ó Participe do grupo E o link do nosso grupo Tá aí na descrição, beleza? Aqui pega o Fiotinho Ou manda mensagem pra gente aí Meu telefone é Dezessete Nove nove sete Vinte e um Oito cinco dois nove Beleza? Entra em contato Tem com o Fiotinho Que é de Guaracirra Que pega o Fiotinho Tamo junto Fiquem todos com Deus É nóis Valeu Rapaziada Outra coisa Que eu esqueci de falar A agenda Você, por exemplo Ah, eu vou ter férias Em tal data Você pode já falar Com o Léo Também Telefone dele Tá aí na descrição Pesquete do Jatobá Léo Que eu tenho Agora sim Tá batendo Risco artificial Não, 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 não Não, não, não Joga lá Você pronto O que é que você tá batendo Isso aí, rapaziada Você quer Já, já, longa já Data pro Baterlão Setembro, outubro Já tá Praticamente em contato Amigos, ó Tô aqui na entrada do Jatobá Beleza, ó Aqui que entra pro Jatobá Aqui, a porteira Os três Jatobá, ó Tá aqui Tem essa porteira aqui Ó A usina é ali, gente, ó Tá ali Da entrada até aqui É dois quilômetros e meio, ó A usina tá ali Você vai descer na estrada aqui A direita ali Aí tem uma curva lá embaixo Tem outra curvinha aqui Uma subidinha Já é a entrada do Jatobá, ó Beleza, ó Aqui, ó Você vem de lá pra cá Tá entendendo? De lá pra cá Não confunda no vídeo Tá entendendo, ó A usina aqui É pertinho Tá entendendo? O lugar mais perto Que tem dos batelãos Aí você chegou Dois quilômetros e meio De lá aqui O Jatobá aqui A direita, ó Vai ter essa Esse negócio de vinhaça Aqui, ó Esse canal Tem uma farinha seca ali Aqui, ó Beleza? Entra a direita aqui, ó O Jatobá Tio Não tem erro, meus amigos Compartilha com seus amigos aí Pra vir aqui no pesqueiro Do Jatobá do Léo Pesqueiro do Léo Jatobá Agora sim Aí o Fioturbo Grande abraço aí Pro meu amigo Arthur Pela galera aí O Dinho, o Juléo O Henrique, o Natanzinho O Alan Os meninos aí, turma aí É nóis Grande abraço